Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, estou aqui hoje na Clínica Tento em Belo Horizonte e vou falar para vocês sobre a ceratose quitínica, que nada mais é do que uma lesão pré-cancerígena. É importante lembrar que nós vivemos num país tropical, tem uma grande incidência das radiações ultravioletas que causam câncer e o estágio inicial de um dos tipos de câncer, a ceratose quitínica, que é uma lesão que dá nas regiões expostas, rosto, braço, e elas são mais comum em pessoas brancas, descendentes de europeus e que tem uma grande exposição ao sol. Um dos possíveis tratamentos desse tipo de patologia é a crioterapia. Nós fazemos muito aqui o nitrogênio líquido, que tem um bom resultado, tanto estético quanto para eliminar essa patologia. Existem outros tratamentos como o peeling químico, também a eletrocauterização e a fototerapia. Então, se você tem alguma lesão suspeita, aguardamos vocês aqui na Clínica Tento. Obrigado!